Pessoal, tudo bom né pessoal? Olha pessoal Ajei dando aqui para tirar um Um rastãozinho aqui para o carneiro pessoal Carneiro O menino aqui, o menino chegou aí Eu estou desocupando aqui essas torceiras de banana Limpar tudinho que eu vou arrancar isso tudinho Aí para não ceder o capim Aí eu estou tirando essa colônia pessoal Isso é bom demais O bicho não tem pareia não É ratado Vai dar um feixão Isso é um feixe danado Da outra vez eu tirei Mano é de roco, levou Levou, parece cinco feixes Tirei essa parte daqui todinho Os bichos gostam demais dessa balona E essa serra é ratada O menino parece comprar A cinquenta real Parece que foi cinquenta real Ele mandou Zé pintou outra vez Mas ele pintou Cinquenta real Esse buraco aqui Aí dentro desse buraco aqui Aqui pessoal, lá é de onde fica a cisterna do óleo do Larrojado Aí fica aqui Então assim depois a gente arruma o trabalho Dá uma colônia na porra pessoal Fica uma moita danada Isso para arrancar é um trabalho de arroz Não é arranca Um cadete bom Arranca que você não fala beleza Ele acha melhor Parece que acha melhor isso do que Do capim de pranto Acho que é mais gostoso Agora aqui pegou O lugar da cisterna O lugar que eu vou ter é de arrodear por aqui Vamos tirar logo esse daí Depois a gente tira mais ali Ele bateu Se tivesse a porrageira não derra A porrageira é outra coisa Negócio bom na porra de lagadinho pessoal Bom mesmo Eu não crio um bicho porque Eu não crio um tempo Quando eu lavo o jato Aí não posso Não posso tirar o boi não Tirar o boi daqui a pouco Chega a gente para Logo agora deve estar trabalhando Aí não tem como criar não É porque O capim já está ficando Bem madurão Porque o tempo está muito quente pessoal Muito quente mesmo Aqui É bom demais tirar o capim Pega uma serrinha assim Agora se pega uma serra vinte Uma serra pesada Uma serra tonka É vindo demais É uma serra maneira Ocho Tem os palitos O cara Tira o capim É porque para carneiro Tem que tirar por aqui por cima Se não tem forrageira Tem que tirar essa partezinha por cima Quando tem forrageira é bom demais Bota Bota um farelozinho Uma coisa Fica arretado Olha pessoal Se inscreva aí no canal Pessoal Dê aquele likezinho Compartilha o vídeo aí Com os amigos pessoal Ajuda